Erros repetidos do Grêmio em Jogos do Brasileiro preocupa e vê a zona do rebaixamento se aproximar cada vez mais. Também as críticas aos defensores do Grêmio, que não tem ninguém a ajudar, como no caso do Reinaldo, que acabou caindo e gerando o gol de empate do Bragantino. Confira o debate esportivo, créditos ao Redação Esporte TV. É, também não foi, não chegou a ser um resultado extraordinário para o Grêmio, em termos de se tranquilizar no Campeonato Brasileiro o empate com o Bragantino, né, Diogo? Não, ao contrário, foi um empate, assim que, claro que a entrevista oficial ali do Alexandre Mendes, o Renato não estava no jogo, né, ele pegou quatro jogos de suspensão, lembra aquele jogo com o Bahia, antes da Encheite, inclusive, que ele retira os jogadores do campo, ele foi punido com quatro jogos, o Grêmio conseguiu efeito suspensivo, ele estava fora desse jogo. Aqui tem até uma polêmica, porque o Renato não foi lá para a Bragança Paulista, ele não podia estar no campo, mas podia estar no hotel, podia conviver com os jogadores, mas ele não foi, o Grêmio não falou oficialmente ainda, o presidente Alberto Guerra não disse o motivo disso, não temos ainda uma palavra oficial de o que aconteceu para o Renato não ir para a Bragança Paulista, embora não pudesse estar à beira do campo, foi o Alexandre Mendes. Mas, como o Grêmio havia perdido para o Atlético Mineiro, naquele jogo em que ele perde e expulsa o Gustavo Mendes, no começo do jogo, e aí ele acaba perdendo, tomando a virada no final, era uma partida que o Grêmio precisava de vitória, para se distanciar matematicamente do rebaixamento, e depois, com os jogos atrasados que ainda tem, um ou dois em relação aos que estão abaixo, ele pensar em algum G ampliado, enfim, porque a sequência do Grêmio é muito pesada. Agora tem o Flamengo, depois tem o Criciúma, um dos jogos atrasada, e depois tem Botafogo, tem Fortaleza e o Grenal. Foi esta sequência que no primeiro turno colocou o Grêmio no Z4, o Grêmio perde esses jogos todos, porque não tinha só o jogo do Criciúma, que é um jogo atrasado. Então, este jogo, em tese, além do jogo do Criciúma, eram os jogos mais palatáveis, digamos assim, dessa sequência, então o Grêmio precisava muito de vitória. O Bragantino não vem num super momento, o Grêmio, ao contrário, teve aquele episódio fora da curva contra o Atlético, mas se esperava que o Grêmio fosse render mais, e aí está o desalento do Grêmio, porque o Grêmio repetiu alguns problemas do ano passado, marca pouco a distância, não tem uma marcação mais agressiva, dá muito espaço para o adversário, a gente, às vezes, brinca aqui no nosso debate que um dos empregos melhores é ser volante adversário do Grêmio, porque sempre é cotado para melhor em campo, ontem foi o Lucas Evangelista, porque há espaço para o Grêmio jogar, para o adversário jogar. E o Grêmio repetiu esses erros, depois de um período longo para treinar, que era muito o que o Renato cobrava, lembram? De estar em casa, não precisando viajar tanto, com mais tempo para fortalecer jogadores e treinar, e esse rendimento no jogo de ontem não aconteceu. Houve erros individuais, sim, ali no Reinaldo, um erro individual. O Rodrigo Caio foi uma grande surpresa, porque o Rodrigo, ele sentiu no aquecimento, e o Rodrigo Caio, enfim, estreou, e ele ficou ali no centro dos erros que aconteceram, né? Teve o pênalti que foi marcado, um pouquinho antes teve um outro pênalti também, uma mão, mais pênalti ainda do que o primeiro, que acabou não sendo marcado. E aí, de novo, enfim, não tinha lá o Renato para eventualmente a gente fazer um questionamento do que aconteceu, porque o Natan Felipe estava na frente do Rodrigo Caio, quando você não tinha alguns dos titulares, né? Que hoje, o Rodrigo Eli e o Emerson. Então, o Bragantino não fez uma super partida, mas finalizou mais que o Grêmio. O Grêmio deu espaço para o Bragantino finalizar 23 vezes, então, muitas longe do alvo, é verdade, mas o Grêmio, assim, não conseguiu mostrar aspectos coletivos, especialmente defensivos, né? Se repetindo em relação ao ano passado, onde fazia muitos gols, tinha um ET, um extraterrestre, fazendo um gol atrás do outro, o Soares, mas sofria muito defensivamente, tomava muitos gols. Isso, de alguma maneira, se repetiu ontem, né? Está bem que Viliassante, cansado, o jogo contra o Brasil pelo Paraguai, isso pesou muito, ele é o grande jogador de marcação do Grêmio, mas o Grêmio sofreu demais nesses aspectos. Então, ficou uma sensação ali que, para onde o Grêmio vai evoluir? Para tentar, daqui a pouco, lutar por um G de Libertadores, enfim. Então, ficou esse desalento, assim, houve muita cobrança na entrevista para o Alexandre Mendes, porque que o Grêmio rendeu tão pouco em relação ao que poderia render depois de tanto tempo de treino. Eu acho que essa radiografia que o Diogo faz do Grêmio me chama a atenção exatamente essa repetição de problemas que aconteceram e vêm desde o ano passado, já na gestão do Renato, porque é óbvio que a gente tem que olhar em perspectiva com relação ao Grêmio e, de resto, a Inter e Juventude, sempre com o filtro do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com as dificuldades, o fato do time jogar muito tempo fora de casa e ter ficado muito tempo parado, tudo isso está ali e tem que ser levado em conta. Mas, quando você começa a ter repetidas citações de zagueiros que não estão indo bem no Grêmio, ah, o Kahneman já não é o mesmo, ah, o Rodrigo Caio entrou, aí sofreu o pênalti, não foi bem, aí a outra hora é o Reinaldo que falha. Quando o zagueiro começa a errar muito é porque ele está desprotegido, é porque está com algum problema no sistema de marcação e a bomba está estourando em cima dos zagueiros. E, de novo, embora o enredo do jogo contra o Atlético Mineiro tenha sido meio surreal, aquela reação no fim, mas é mais uma vez em que o Grêmio vai bem no ataque e entrega o jogo. Ontem, a mesma coisa. Do meio para frente, o Grêmio é muito bom, a Legião Estrangeira lá, Cristaldo, Vilhaçante, Brat White, Gonçalves, Soteldo, ótimo, maravilha. Só que o Grêmio faz 1x0, cede o empate. Aí faz 2x1, cede o empate. Então, essa fragilidade defensiva é que preocupa o torcedor do Grêmio e que coloca a lupa em cima do risco do rebaixamento. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui, até tento não ser repetitivo em cima disso, mas eu, sinceramente, não vejo muita melhora nesse sentido do Grêmio já há mais de um ano. O Renato tem, por proposta de jogo, defensivamente falando, um sistema de marcação por encaixe e perseguição, onde cada jogador vai ter um alvo quando começa a jogada e esse jogador vai seguindo esse alvo até o final da jogada. A questão para mim é, primeiro que o Grêmio tem poucos jogadores com essa característica defensiva, que cumpram essa missão durante grande parte do jogo com afinco. Não estou falando aqui de vontade, não. Estou falando mesmo de aptidão física para isso, de característica defensiva. E acho que vejo mais jogadores com característica de marcação por zona, que vai fazer cada um proteger o seu espaço, a bola entrou ali, o cara vai fazer a abordagem, mas não vai seguir o adversário até outros setores. E acho que isso é responsável pela queda de produção de vários jogadores. Tem um jogo ou outro que é uma adaptação, mas na maioria dos casos, acho que tem um problema sério em cima disso que a comissão técnica não tem conseguido resolver. Não sei mais do que ninguém lá, não. Não estou falando disso, não. Só acho que é um sistema de marcação que não casa... Você não quer sentar na cadeira do Renato, não. Não, fica tranquilo, Renato. Não quer. E até se eu quisesse, não teria essa capacidade. Mas, assim, eu não vejo algo sendo resolvido nesse sentido, e erros se repetindo para mim com a mesma causa. Muito bem. Vamos agradecer, então, a participação do Diogo Olivieta na hora de fazer mais um rápido intervalo. Espera aí. Não, não, não. Era só para dizer que quando o Grêmio tinha Jeromel e Kahn, ele tinha esses jogadores aí para fazer essa perseguição longa, e aí o Grêmio não conseguiu encontrar a solução para isso. E o Monsalve virou o grande ídolo da torcida do Grêmio. O Grêmio pode não ter jogado muito bem, mas o gol... Ele é muito bom jogador. ...e o Grêmio que sai reclamando em dinamarquesa. Ele assume... É ótimo. Nossa, é uma qualidade absurda. Ele está se salvando, ele está se salvando desses momentos aí de instabilidade do Grêmio. Mas o Breitwood sai e entra o Diego Costa e ele sai reclamando, reclamando, chuta a garrafa d'água e aí o Fernando Becker, repórter que estava na transmissão, diz que ninguém entendeu nada porque ele saiu reclamando em dinamarquesa. Portanto, vamos descobrir um leitor labial em dinamarquesa para saber o que o Breitwood reclamou tanto quando saiu ali do jogo. Tchau, gente. Não, não. Melhor o direito de criticar porque em momentos em que me irritei no exterior, recorri aos palavrões em português que outras pessoas não entendiam. É um desabafo que você faz, mas também não compra briga, fica tudo certo. Mais uma vez, obrigado então. hoje.